4.328 páginas distribuídas em três volumes. Depois da cerimônia no Palácio do Planalto, a Comissão Nacional da Verdade apresentou os detalhes do relatório na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília. Na plateia estavam representantes de comissões da verdade estaduais e municipais, de comitês de memória, verdade e justiça, além de vítimas da repressão no período da ditadura militar no Brasil. E familiares de mortos e desaparecidos. É um passo importante, que não termina aqui, vai continuar com certeza, e que nós familiares iremos continuar essa pesquisa ainda por muitos anos. Nós nunca iremos parar em procurar os nossos familiares. Durante os dois anos e sete meses de trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade realizou 80 audiências e sessões públicas em 20 unidades da federação. Ao todo, foram tomados 1.121 depoimentos, sendo que 132 deles foram de agentes públicos. Também foram visitados sete locais, indicados como sendo unidades, policiais e das Forças Armadas, onde foram praticados atos de violações dos direitos humanos. O relatório entregue hoje reconhece 434 desaparecimentos e mortes. Foram 210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos localizados. O documento também responsabiliza 377 pessoas pela repressão, entre militares, agentes públicos e até ex-presidentes da República no período da repressão. A Comissão ainda recomenda a adoção de 29 medidas, com o objetivo de prevenir novas violações de direitos humanos. Entre elas estão a responsabilização jurídica dos agentes públicos envolvidos nessas ações, a desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal, das Secretarias de Segurança Pública e das Polícias Civis, a eliminação do auto de resistência à prisão e o estabelecimento de um órgão permanente para dar seguimento às ações e recomendações feitas pela Comissão da Verdade. O trabalho da Comissão é primoroso. Eu acho que, como eles disseram, eles fornecem a arquitetura básica, eles fornecem um modelo rigoroso de como esse trabalho pode continuar. E no Dia dos Direitos Humanos, celebrado nesta quarta-feira, uma carta do secretário-geral da Organização das Nações Unidas foi lida durante o evento na OAB, que elogia o Brasil por ter estabelecido verdades sobre a ditadura no país. Conhecer a verdade oferece às vítimas e aos seus familiares a possibilidade de fazer as contas, como o passado, sobre a sua perda e o seu pesar. Isso lhes proporciona dignidade e, pelo menos, uma pequena reparação pelas suas perdas e pelo seu sofrimento. O relatório na íntegra pode ser consultado por qualquer pessoa na internet, na página da Comissão Nacional da Verdade.